Toda magia está O que eu preciso está no carinho que você me faz Aonde encontro a paz Esse é o amor que me dá o brilho que tenho no olhar Esse é o amor que me faz te dar tanta paz Como esse amor vou sonhar Ter a certeza e acreditar Num mundo melhor onde vamos semear Paz, esperança, fé e amor Carinho, alegria, seja onde for Vem ser feliz, vem sentir emoção Vem abrir o seu coração Paz, esperança, fé e amor Carinho, alegria, seja onde for Vem ser feliz, vem sentir emoção Vem abrir o seu coração 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 E aí